Que papo é esse? Cheguei agora Não, então É que a gente tava vendo e tentando entender mais ou menos a origem do meme do... Do da bunda, mano Tem um também, eu acho que esse eu não vou achar Eu não sei se eu encontro no YouTube Que é do Mano Brown, mano E ele fica puto com essas paradas, mano Porque o Mano Brown, ele é aquele cara que paga meio de evoluidão e tudo mais Mas se faz umas piadas com ele, ele fica puto, mano Lembra quando ele botou filtro de cachorrinho Daí ele ficou É, essa parada aí, é, esse negócio aí, sei lá o que, sei lá o que Fechou a live, puto, mano Se ele vê essa merda, cara, dá merda, mano Mas eu achei, mano, eu achei Vai se fuder, mano Ou ele fica putaço com essa merda, mano E tem vários dele, mano Tem vários, mano Eu tô a bunda, no mato, eu tô a bunda No matadão, no matadão, eu tô a bunda Com vez, vem eu comer minha bunda Eu amo Caralho, mano Você pode te dar a bunda pra homens e cavalos No bosto de bebê esperma Eu já bebi 20 mil litros de esperma Que porra é essa, mano? Como é que tá no YouTube, mano? Eu amo TV, esperma Pô, mano Abriu feio isso aqui, entendeu? Ah, é feito É social Só que eu encontrei uma coisa de boa Com contramontagem minha cantando Ah, vou dar minha bunda pra ser com os cavalos Poxa, é sacanagem, mano Paiassada, morô? Não vou admitir isso aqui, não Pô, mano Manchando a minha imagem Meio que pra caralho, mano Ué, então, mano Ia ser muito bom o serviço, mano Gente, desculpa a minha Quem é Carlinhos? Eu também não sei Eu não sei da onde veio, mano Ah, nem fudendo Que fizeram uma versão de 2 minutos dessa merda, mano Cara, tem um que ele tá cozinhando Junto com o João Gordo, tá ligado? Daí o João Gordo perde pra ele cortar a cebola Cara, ele pega a faca Eu juro, mano É a coisa mais patética que eu já vi na vida Muito obrigado pela inscrição, Kowalski Vou lá quieto Do meu Prime, dá que eu não vou Porque é o cara foda E sumo por mês de novo É igual pai, né, mano? Igual pai, tá certo? Muito obrigado, mano Tamo junto Mas assim O cara, mano Ele literalmente faz assim, ó Ele literalmente faz assim, ó O João Gordo dá uma faca E ele só precisa cortar a cebola Cara, ele vai Ele levanta Ele pega a cebola Coloca, tipo, a cebola aqui, ó Dela tá na mesa E ele fica assim, ó Apertando a faca na cebola Cara, ele não segura a cebola com a mão E corta que nem um ser humano normal Ele coloca assim E fica apertando a faca pra baixo Caralho, mano E aí ele fica brabo Tipo, essas coisas aí não é pra mim É, deixa pra quem sabe Será o que, tá ligado? Sim, mano Deixa eu ver aquele cara aqui Bah, é foda, mano O cara não sabe cozinhar porra nenhuma, mano Porra, nem pra ajudar em casa Fazer uma comida, mano Porra Ah, se ele vê isso aqui Ele fica puto, mano Olha Eu não brincaria com o Mano Brown, mano Ele tem contato Todo mundo respeita um monte ele, mano E eu não brincaria, mano Eu não faria montagem do Mano Brown, mano Nem fudendo, mano Só pra deixar bem claro, mano Vocês tão malucos, mano Vocês tão malucos Daqui a pouco ele aparece aqui na live Eu faria É que vocês não tão ligado a história do Mano Brown, mano O Mano Brown é cabuloso, mano Ele tem uns contatos Tipo, eu não sei se vocês lembram Mas o Mano Brown deu um apavoro Naquele Young Mask Eu acho que é, mano Vocês tão ligado, né Eu vou até procurar essa merda Tipo, ele caiu na live lá Lembra do Esse cara aqui, mano Do Mano Brown Pra quem não tá ligado Quem é o Mano Brown Ele é do Racionais Um grupo de rap da hora Que era bem cabaço, tá ligado Explicando Um conjunto musical Não, ele é de um grupo de rap da hora pra caramba Tem várias músicas legais Mas esse aqui dá merda Ele não foi preso Não Aí eu fiz Só que eu botei em mim E postei a foto eu comigo O efeito em mim Tipo, pra mostrar que não tinha problema Tipo, eu sou do meio do rap também Tô com o efeito aqui Foda-se Esse cara tá zoando à toa Aí que tá O Mano Brown Só pra explicar O Mano Brown fez uma live Sem querer ativou o filtro De cachorrinho Do Do Instagram Aí quando ele se viu com o cachorrinho Ele ficou Ah, para com essa merda aí Que que é essa merda aí Tira essa merda aí E ele ficou puto, mano Puto Aí Ele aqui resolveu tirar uma foto Somente de cachorrinho Tipo, ah, tô zoando, pô Aí postei a foto Três meses depois O Brown foi comentar Na minha foto, mano Três meses Falei, caralho Eu acho que ele gostava de mim Foi ver meu Instagram E achou essa foto Que agora fodeu Aí ele botou assim Você vai ver a diferença De homem e moleque Quando te trombar O bagulho assim Caralho Caralho Aí falei É o Brown mesmo Aí o bagulho verificado O bagulho verificado Falei É o Brown, mano Caralho Pô, mas não fiz nada, velho Aí o Fabio Ah, mano Aí Vai Fabio é filha da puta Assim Vai vendo Aí entrou Os caras entrou em contato comigo Só que os caras entrou Em contato de boa Caralho, negão Nós te acompanha Vê os bagulho de rap aí Se é dos nossos Tá dando dessas Aí eu fui explicar Não, cara Mas não tem nada a ver, não Não tô zoando nem nada E não, passa seu zap aí Aí no zap já foi outra ideia Não, que você vai ter que vir aqui E pá, isso e aquilo Eu falei Pô, mas não tô em São Paulo, não Eu tô no sul Os caras passam o endereço Que nós vai É agora O Fabio Epa, não passa não Não passa a minha mãe Pros caras ir lá Na casa da minha mãe do lado Imagina o Racionário chegando assim, ó Aí a mãe do Fabio A mãe do Fabio Eu ouço Racionais há 10 anos Não toco mais na minha casa Não, que mentira Minha mãe falou ainda assim Chama ele que eu vou fazer um café pra ele Ela ainda falou Não A gente não, mãe Mas ele não vai vir nessa intenção De tomar café Ficou puta com a situação Porque eu não tinha feito nada Ela falou Não, tem que fazer isso aí Eu fui trocando ideia com os caras Não, porque ó Esse aqui já caiu no pau Porque fez isso e isso Pô, mãe, não fiz nada disso aí Esse aqui veio aqui Caiu no pau Não sei o que Não sei o que Se é dos nossos Se fosse gatinho, beleza Mas cachorrinho não tem como Pra ficar acima da gente Cara, parece que o Mano Brown Chegou pra ele, mano No WhatsApp e mandou assim, ó Eu dou a bunda para vários homens Não, brincadeira É brincadeira, mano É brincadeira É prank, é prank Nas ideias eu falei E provei que eu não fiz nada É prank, é prank Só que eu sempre fiquei com o pé atrás Que aí uma vez Temos uma entrevista na Rolling Stone E os caras perguntam E o bagulho lá, Brau Do Máscara Ele é Se eu tô com meus parceiros Não é prank não É prank sim, mano Não consigo controlar meus parceiros Se pega De frente Falei, caralho Os caras querem me matar, mano Porra Aí Um filtro do Instagram Aí passou um tempo aí Eu tipo Virei amigão do filho dele Do Kairi Sempre colava lá em casa Aí um dia eu fazia maneiro Bagulho Aí Tranquilo Que bom que ficou tranquilo, né É Mas tipo assim Porque eu não fiz nada Porque o constato Pô, esse podcast aqui Não era com o Monike, mano O que aconteceu com ele? Faz tempo que eu Eu tava fora da internet E não vi, mano Eu gostava do Monike, mano Deu uma assumida Ele ficou três meses lá em casa Depois disso aí Valeu, filipino, Tum Muito obrigado Três meses, cara Bom dia, Dike Boa noite E aí, Dike Muito obrigado Três meses, mano Se passa na minha rua Eu te mato, caralho Se passa na minha rua Eu te mato, não Porque eu não fiz nada Um monte de gente Eu vou te matar E não sei o que Eu falei, cara Mas não fiz nada, mano Porque daí na manchete Já fica tipo Young Mask Desrespeita a Mano Brow Eu falei, gente Eu não fiz nada Eu botei feito em mim, caralho Pra tipo Normalizar o bagulho Aí faz, pronto Aí fodeu Aí eu fiquei um ano Teram férias Ah, ele tá de férias, pô De um ano Aí botou ele pra se foder Um tempinho também Aí tu vai sentir medo De uma coisa que tu não fez também Pra tu ver como que é Não, eu tava muito de boa, mano Tava muito de boa Daí eu pensei assim Tá, não vou mais sair de casa Eu falei assim Não vou mais sair de casa Nunca mais vou sair de casa Mais viajar, mano Pô, eu falei nada, mano Esse cara tá puto, mano Aí teve o tempo que eu fui fazer Eu fui no churrasco Lá na casa do Cairei Do produto dele Que é do lado do prédio do Brau, né Falei, caralho, velho Beleza, eu tô com o filho dele Mas se o Brau estiver passando na rua Já vim desse um murrão na minha cara, mano Isso tipo um ano atrás Quatro anos depois do acontecido Falei, caralho Eu vou ou não vou, mano Depois vocês se encontraram de novo? Eu nunca encontrei o Brau, não Não Então o murro pode vir ainda Porra, velho Mas eu tenho a... Não, tá tudo certo já, né Faz muito tempo É porque eu não fiz nada, porra Não, ele fala bem real Agora falamos bem real Não, porque o Brau tá puto E o Brau no fundo no churrasco Falando outras coisas, tá ligado? Porra, eu não fiz nada, mano É que às vezes chega no cara Tipo assim Porra, tem um cara lá tirando você Quem que é esse cara? Pô, é do rap Aí pega mal, né É, e é foda Porque tem toda uma construção também De personalidade De posição, não sei o quê Que, pô, por exemplo Se for guardadas as proporções Assim, não tô nem Eu sei que o que o Brau representa pro rap É um bagulho muito sinistro Mas, pô, é... Acho que é todo o contexto da parada ali Coloca ele numa posição de ter que cobrar mesmo Entendeu? Não, aí o que aconteceu Depois eu entendi Que tinha que pegar alguém... Ah, mano, é só o bagulho, mano O Brau só em ser um atuê De exemplo De exemplo E alguém que ia dar, tipo Alguém... Eu te gravei isso Eu tô muda pra fazer um atuê Ah, o Brau, mano... Ao mesmo sonho eu tinha feito um vídeo do Brau Dos creeps e dos bloods Aí eu estudei... O Lucas Trave falando Ele surfa no hype de uma atuê para falar uma hora do Brau que quando vai se tiver aí é foda para os caras o cara já fiz um vídeo do cara tem três dias falando que o cara é o maior do rápido sei o que tem nada a ver isso não aí os cara entendeu que realmente mas que eu não fui cobrado de apanhar essas paradas que eu não fui na maldade não voltou voltou não voltou é que que rolou mano censura foi de como se bebe que tá rolando mano aqui tá de boa mano a Twitter tá zoada desde hoje à tarde Ah pode crer mano pode crer aí é foda né mano é duro mano mas que é meu brother foi eu a gente sempre bola zoeiras contra você não é só que então porque tava de boa mano ele tipo não era para ter nem perdido nada se coloca se o Brau ir na quebrada ele tá armado vai quebrar o Máscara e os amigos dele bobão tipo assim tipo caralho cobrar eu e não e que ele é bandidão tipo um bagulho assim tá ligado eu falei caralho mano caralho se lascou assim só para avisar mano é brincadeira tá mano as viadinhas com mano brado mas brincadeira que o pessoal da internet faz eu só estou reproduzindo gostaria de deixar bem claro que eu tiro meu corpo dessa situação a dar porque tu é cagão e tem medo de peitar sim obviamente é isso e tamo junto é isso aí mano tamo junto bagulho é isso aí é isso aí mano e filtro de cachorro não é o caralho vamos pegar a pessoa que inventou filtro de cachorro homens dando a bunda no matagal Ah não fica engraçado mano não fica engraçado é só engraçado mano é engraçado é humor 3 mano é humor pô é humor deixa deixa os garotos brincar mano vou ficar os caras me boto de careca direto eu não fico bravo mano os caras me fazem montagem como se eu tivesse me pintado de verde eu nunca nem me pintei de verde mano e aí faz e aí é engraçado que o Dark Locotone né mano o Dark Locotone todos querem rir inclusive gostaria de dizer que teve gente aqui no chat falando que não é brincadeira mano o Shanglar tá aí o Combo tá aí o Lucas Trave falou que o mano o Brau só quer surfar no hype do Matuê então assim mano tem uma turma aí que tem que ir primeiro que eu pô tem uma turma boa hein mano